Valorizo, obviamente, e muito o resultado, mas valorizo muito mais o que fazemos para o conseguir. E isso temos-lhe feito desde o primeiro minuto que aqui estamos. Acho que é por isso que quem lidera, por tudo aquilo que nós transmitimos, não apenas pelos resultados, mas por tudo aquilo que representamos, a forma como representamos a seleção, como as nossas equipas representam o nosso país, que também nos tem dado esta oportunidade de continuar há tanto tempo. E é isso que vamos tentar continuar a fazer. Onde quer que Portugal vá, que eleve o nome de Portugal, que eleve a qualidade dos seus jogadores e que demonstre aquilo que somos capazes de fazer.